Olá galerinha do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a mãe Juliana da Padilha, para quem está entrando no meu canal hoje Eu já vou pedir para você se inscrever, deixar aquele joinha, compartilhar com seus amigos sobre o trabalho da mãe Juliana da Padilha Hoje dia 23 de agosto de 2019 Nós estamos no cemitério, eu e os meus filhos de santos, meus filhos da casa Viemos fazer algumas obrigações aqui dentro do cemitério E eu vou compartilhar com vocês um trabalho de destruição Um trabalho fortíssimo para você que precisa trancar os caminhos do teu inimigo Fazer aquela pessoa pagar pela dívida que ela tem com você E antes que ela faça alguma coisa, você pode fazer sim com essa pessoa E nós estamos aqui na força da Kimbanda, na força da magia, trabalhando dentro do cemitério Aqui é um trabalho para fechar caminho, para trancar, para trazer discórdia, trazer tudo de ruim, tá? Então aqui a gente vai agora fazer um processo de enterrar Isso aqui tem toda uma preparação dentro desse pano aqui, tá bom gente? Aqui tem caixão, aqui tem fotos, aqui tem tudo que precisa para realizar um trabalho desse Para trazer o castigo para o seu inimigo, tá bom? Você que precisa de um trabalho desse, da mãe Juliana da Padilha Entre no WhatsApp 065-99642391, tá bom? A gente primeiro passa por um processo de consulta E na consulta eu vou conseguir ver como que eu vou jogar E vou conseguir ver que forma, de qual maneira a gente vai conseguir te ajudar, tá bom? Um abraço da mãe Juliana da Padilha E a gente vai ficar aqui com o encerramento desse trabalho De uma cliente muito especial da nossa casa Um abraço a todos e muita share E aí Tchau.